Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um fogão de indução não foi possível arrumá-lo porque não é a minha área, ele é muito eletrônico eu vou estar mostrando para vocês algumas partes de um fogão por indução aberto é um fogão que não é nacional, mas que talvez o dono dele possa consertá-lo numa loja de eletrônicos porque ele é bem eletrônico e eu não vou mexer, é só apenas abrir para ver se eu conseguia arrumar mas não é da minha alçada então vou mostrar para ela apenas a título de curiosidade vou mostrar para vocês como que é um fogão por indução por dentro da marca Sigma ok? vamos para o vídeo então? então vamos lá, vamos para o vídeo esse é o fogão SETIGA, SETIGA DECOR, 4 bocas fogão por indução, aqui está o painel dele, ele está fechado esse aqui é o fio, o fio 220, está ligado no 220 e agora eu vou abrir ele para vocês verem como que ele é por dentro e aí está o fogão por dentro eles são 4 bocas, né? e todo eletrônico, como vocês podem observar todo eletrônico aqui é onde é as 4 bocas, onde aquece as panelas e aqui é o painel de controle dele esses dois, está vendo um ali, olha e um outro ali, são dois fusíveis eu tirei para testá-los, para ver se não era o fusível que tinha queimado, né? mas os fusíveis, depois de testá-los, eles estavam bons estão bons, estão funcionando então não é o fusível, né? então deve ser a placa, a placa de comando essa placa aí que vocês estão vendo esse aqui é título de curiosidade, como eu disse, né? um fogão por indução da marca SETIGA e corco por dentro se eu não me engano, ele é parece que ele é alemão eu vou confirmar isso para vocês isso mesmo ele é um fogão alemão e ele funciona no 220, tá? 220 volts aí tem uma boca a outra, o outro queimador boca não, queimador, né? aqui os fios esse fio que eu isolei que é ligado no terra aqui é o outro indutor e aqui o outro indutor tá aí para vocês conhecerem um pouco mais de um fogão de indução aberto por dentro interessante, né? ele é todo eletrônico tem os circuitos impressos aí, né? as placas de CI e o painel também aqui a placa de CI ok? é isso aí vamos ficando por aqui Deus abençoe um forte abraço e até ao próximo vídeo fogões Maringá assistência técnica de fogões Maringá 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 Se inscreva. Se inscreva.